Ok amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Adriano Bernardo. Mais uma vez estou na casa da vovô Alfaia. No vídeo anterior eu conversei muito com ela. Foi em torno de 30 a 1 hora de conversa que a gente teve, não é? E eu tenho certeza que qualquer um de vocês que estivesse aqui ouvindo essa conversa estaria muito chocado. Existe um grupo de pessoas que pertencem a uma igreja e queriam ligar energia elétrica. E não só queriam ligar a água canalizada. Os familiares dela proibiram para que essas pessoas realizassem essas ações. Mesmo as pessoas se oferecendo, dando uma ajuda para a vovó, os familiares proibem. E uma das coisas que me chocou muito é que, tipo assim, eles estão à espera dela perder a vida para tomarem esse todo lugar. Segundo ela estava dizendo que este banheiro é um banheiro, é uma casa de banho que foi construída por esse grupo que ofereceu ajuda para a vovó, né? Indicamente o banheiro dela estava nesses lugares aqui, não sei exatamente qual era o lugar que era o banheiro dela. Aí o banheiro era bem pequeno, era bem simples, só dava para tomar um banho. Quando estava chovendo aqui, o banheiro que estava aqui da vovó acabou caindo. Então, todos os dias que ela queria tomar um banho, esperava anoitecer e saía para qualquer lugar assim, tipo ao redor do quintal dela e fazia o seu banho. E hoje temos aqui um banheiro que o pessoal da igreja está construindo. É desse jeito que está o banheiro, mas sendo que ainda não está terminado. Deste lado aqui tem a fossa que vai ser onde vai se depositar as fezes, né? Aqui vocês viram que ela estava meio assim limpando nos vídeos passados, acabou limpando tudo isso aqui. Por mais que ela seja uma idosa que tem muitas dificuldades, ela é muito assim trabalhadora, né? Limpou-se tudo aqui e hoje eu encontrei ela fazendo algumas armações aqui. Eu disse, vovó, para com isso, para com essas atividades. Estou trazendo aqui algumas coisas muito importantes para vovó. Primeiramente, alguns inscritos me pediram para eu comprar o fogão, porque no vídeo passado eu estava querendo comprar fogão, mas eu já havia oferecido dinheiro para vovó. Bom, primeiramente comprei este fogão aqui e é um fogão muito assim simples, mas eu vejo que vai servir para ela cozinhar os seus alimentos. Aqui o que falta é só comprar o carvão. Essas são as lenhas que ela preparou aqui para fazer o alimento de hoje. Aqui a porta está meio fechada, mas não está fechada. É que às vezes ela tranca em si para não entrar muita poeira, né? Meus amigos, aqui tem um lençol, tem uma colcha e tem quatro fronhas. Eu vou oferecer o cobertor para vovó. É isso aí. Está aqui vovó. É, seus cobertores. É só abrir. Não tem coisa aqui. Não tem coisa, não tem coisa. Não tem coisa, não tem coisa, não tem coisa, não tem coisa. Não tem coisa. Vamos ver como é que estão os escobertores, porque quando eu comprei, não abriam, não lê-mê-la. Ok. Ok, aqui estão as fronhas, são quatro fronhas, eu acho. Quatro, se você quiser, são dois. Dois fronhas? É, dois. Aí disseram que eram quatro fronhas. Quatro. Acho que não tem mais. O que é que são dois fronhas? Ok. O que é que são dois fronhas? Uma colcha para cobrir aquele colchão e um bensone. Ok. Amigos, como vocês veem, já comprei aqui. Essa é a fronha. É o que é isso aqui? Colcha. Estou me esquecendo. Aqui tem a colcha, mas essa colcha aqui é de colchão casal. Mas, como vocês veem, aqui tem um zip. Então, será necessário abrir esse zip e colocar aqui o colchão. Não sei se vai ser muito bom se colocar aqui, mas vamos tentar. E ali tem o lençol, o cobertor. Aqui. Aqui tem o cobertor. É muito forte. Aqui até a vovó disse que, nossa, que peso é esse? Será que eu vou conseguir lavar? É isso aí. E depois daí vamos fazer algumas compras aqui para a vovó. No caso, a primeira compra que estarei fazendo aqui é a compra do carvão. Porque ela necessita muito de carvão. Porque todo dia ela vive procurando lenhas para poder cozinhar os alimentos. Já estou aqui entrando na casa da vovó. É assim que está o chão. E aqui estão alguns pratos, algumas panelas. E aqui é onde ela cozinha alguns alimentos, né? Então, lá está o frango que a gente comprou no vídeo passado, no dia passado. Praticamente isso aqui, cada dia muda. Às vezes está aqui, às vezes vai estar ali, às vezes vai estar lá. Por dia, por dia, muda isso aqui. Então, aqui, conforme o que vocês estão vendo, ainda não colocaram rede. Precisa muito de ser lavado e a gente puder colocar. Mas vou conversar aqui com aquela minha mana para vermos se ela vai conseguir lavar e para colocar lá em cima, não é? Agora, meus amigos, estou saindo aqui, indo ao mercado, onde farei as compras do feijão e do carvão. Para a vovó lá poder cozinhar durante alguns dias, utilizando carvão com aquele fogão que a gente comprou neste dia de hoje. É isso. Ok, amigos, acabei aqui de voltar e voltei com um saco de carvão. Ou melhor, a metade do saco de carvão. Porque o carvão aqui está muito caro. Então, comprei três baltes de carvão. Porque aqui leva mais em conta, não é muito esse caro. Acabei aqui comprando o feijão, que eu vos disse no vídeo passado que eu queria comprar o feijão, mas não comprei. Feijão nesses dias está muito caro em Moçambique. Ou melhor, aqui na minha cidade está muito caro. Comprei esse feijão, são dois quilos de feijão. Comprei por 200 meticais. E comprei também esse outro tipo de feijão aqui. Comprei por 100 meticais. Aqui, praticamente, são quatro quilos. Dois quilos desse tipo de feijão e dois quilos desse tipo de feijão. E é basicamente isso que eu queria trazer atualizações para vocês aqui, meus amigos inscritos aqui no canal. E são essas compras que eu fiz, né? Consoante o valor que eu recebi, foi com o objetivo de eu comprar essas coisas. Eu acho que com essas compras, como a vovó vive aqui sozinha, nesta casa, vai ser possível de ela se alimentar, totalizando com arroz e com celeste. Com todas as compras que a gente fez, vai ser possível se alimentar durante um mês, né? Dependendo do que ela vai, do como ela vai se alimentar, mas vai dar para se alimentar durante um mês. Então, isso é uma coisa muito positiva, que cada um de vocês que contribuíram aqui no canal, fizeram a diferença na vida dessa idosa nesse dia, né? Esta é a casa que a mulher que ajuda aquela vovó, mora, né? Também essa casa. É a casa do pai dela, dos pais dela, melhor dizer, e eles perderam a vida e são os filhos que moram nessas casas, as duas casas, são os filhos que moram. E aquele um tanque, e através daquele tanque, a água que sai ali, também ajuda para a vovó poder utilizar, né? Ela tira aqui e vai entregar até a vovó. E esta é a rede que eu mandei aquela senhora que ajuda a vovó para poder lavar, porque era necessário, né? Poder lavar a rede para ela poder usar nos próximos dias. Aí está lavada, depois de secar, eu acredito que vão mandar alguns rapazes que moram aqui, ou eu posso vir também para vir montar essa rede, para ela se proteger com os mosquitos. Então, vou até a casa da vovó, que é bem aquela casa ali, e estarei vos mostrando mais outras coisas. É bem assim, uma rua muito calma, muito calma mesmo, e é basicamente isso. E é uma rua que tem muito terreno. Comprando com essas duas casas, tem muito espaço, né? Muito espaço, muito terreno para a construção de casas. Estive a conversar com a vovó, e ela acabou tirando essa lâmpada dela. Esta é a lanterna que ela utiliza para alomear lá dentro. Então, aqui estava colocando algumas pilhas, como vocês veem aqui, ela estava tentando mudar para ver se essa lâmpada acende. Ela comprou no ano passado, essa lâmpada aqui que fornece a energia para a casa dela, mas dá para ver aqui que não acende. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Alhamdu, vá, vá. O chucu, o chucu, mas o chucu é muito bom. A mãe, 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 a mãe. Muitas tias ficavam preocupadas quando cozinharam uma coisa que ela não come. Eu ficava feliz, o que vai comer ela? Mas como fizeram isso, acarteci por muito. É desse jeito que a vovó estava agradecendo aqui. Ela não sabe como agradecer, não sabe expressar o sentimento que ela tem por agora. O que ela está sentindo por agora, ela está muito, mas muito agradecida. Segundo, ela estava dizendo aqui que desde a nascência, a nascência, não sei se a nascença, é isso, né? Desde a nascência dela, nunca viu uma pessoa dando um tipo, aquele apoio, como ela está recebendo por agora. Segundo as palavras delas, eu agradeço muito a cada um de vocês, porque são vocês que estão fazendo mudar a vida dessa mulher, dessa idosa. Então, através de vocês, ela está feliz. Então, eu fico assim, muito sem palavras de vos agradecer o apoio que vocês estão dando para ela. Fui comprar esta lanterna para a vovó aqui ficar usando, porque a lanterna que ela usa está estragada, não é? E não dá para mais usar. E aqui está a vovó, está separando o feijão. Nossa, como ela faz, olha só. Então, está aqui a lanterna que eu comprei para ela. Está aí, vovó. Então, vou ralar o tomela que pilha, ele queimou, hein? Muito culé, limão, né? Aqui, meus amigos, está bem novo. Está bem nova essa lanterna, é maior, né? É do mesmo tamanho, é do tamanho semelhante àquela que ela tem. Agora, essa aqui é bem nova e maior. É isso, meus amigos. Ok, amigos. O vídeo de hoje termina por aqui. Agradeço a cada um de vocês que ficaram nesse vídeo até nos últimos minutos. Tivemos aqui um momento que ela agradeceu a cada um de vocês. Meus amigos, é isso. Agora já estou bem atrasado. Por isso que eu não vou vos mostrar muita coisa aqui e vou até lá onde eu faço o meu curso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.